Vinha de descarga do compressor. Como é um ponto de vibração e alta temperatura, nesse ponto aqui foi utilizado a solda Harris 15. É uma solda Silfoscoper, é uma solda Foscoper com 15% de prata nesse ponto. Isto porque, mesmo sendo uma tubulação de 3 oitavos, mas está sobre alta pressão, alta temperatura e vibrando. Então, para que não tenha risco de vazamento, foi feito com a Silfoscoper com 15%, tanto este ponto quanto este. Então, aqui, alta pressão, vem para cá, vem, entra no separador de óleo e aí no separador de óleo, todas as soldas com 15% e aqui sai do separador de óleo e vai até ir para o condensador, 15% essas soldas. Da mesma forma, essa aqui do retorno de óleo, todas com 15%. Se não fizesse ali com a utilização de nitrogênio passante, essas mesmas oxidações que tem aqui, está vendo essas foligens aqui pretas, estariam dentro também da tubulação, se não fosse feito com nitrogênio passante. Agora, linha de líquido, no caso aqui é linha de líquido. Também é alta pressão, mas não é alta temperatura e não está sujeita aqui a vibração nesse ponto. Aqui já foi feito para instalar visor de líquido, poderia ter sido um visor de líquido de flange, mas eu preferi utilizar o de solda, menor risco de vazamento. Então, aqui já foi feito com a solda, Harry, 5% de prata. Aqui, cobre com cobre, tubulação de 3 oitavo, só que 5% de prata. Foi a Silpho Scoper 5, Harry 5. Tubulação de sucção, também cobre com cobre, só que como é um diâmetro maior, meia polegada, também foi feito com 5%. Então, foi a Harry 5. Nenhum local deste foi utilizado solda Foscoper tradicional. Isto me garante o quê? Menor risco, praticamente elimina o risco aí de problemas com brasagem, problemas com a parte de solda. Eu, particularmente, quase não utilizo a solda Foscoper tradicional em instalações comerciais. Então, geralmente, eu utilizo a solda 5% no mínimo para cima. Isso aí já é uma coisa que eu já aprendi há muito tempo atrás, trabalhando na rede de mercado. Então, em supermercados, nós já utilizávamos a solda 15% porque fazíamos instalações, reparos, tubulações de grandes diâmetros. Poderia fazer a solda com 15% em todos os pontos? Poderia. Seria muito melhor. Mas a solda Harry 15% tem um valor maior, o preço é maior. E quem fez, o Renato, deixou bem reforçado ainda, parabéns. Realmente, quem fez foram os alunos. Então, na instrução, eu solicitei a eles que mesmo fazendo a solda escorrendo, ainda deixasse uma camada por fora. Não ficou tão bonito, mas solda boa é a que não vaza. Não ficou tão bonito. Não ficou bonito. Não ficou bonito.